Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos testar aqui o Bioshock Remastered. Rapaziada, infelizmente é o meu Fraps, deu problema, ele tá dando problema de DirectX aí que eu não entendi. DirectX já tá instalado, os jogos até entram normal, mas o próprio Fraps tá dando erro. O MSI Afterburner não funciona no meu PC, infelizmente. E o Rivaturner, se for utilizar ele, é pra cravar FPS, não vai mostrar exatamente onde é que tá. Beleza? Mas a gente vai mesmo assim, ó, vou mostrar pra vocês aqui as configurações gráficas. Deixando tudo dessa maneira aqui, beleza? Tudo no off, beleza? Nunca joguei o jogo, tá rapaziada? Já deixando bem claro que eu nunca joguei o jogo. Eu sei bastante da franquia Bioshock e tudo mais, já ouvi falar, mas nunca joguei o jogo. Esse aqui é o primeiro Bioshock, né? Mas é isso aí. Vamos embora aqui, criar um novo jogo? Tá tudo em inglês. Vamos embora. Bom, rapaziada, ó. Caímos aqui na gameplay, ao comecinho, né? Biosas coisas. Você sabe o que? Eles foram certo. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Amigo, o bicho tá pegando já, hein? Eu nunca joguei nenhum, tá? Nenhum, nenhum, nenhum mesmo, assim. Eu sei que ele parece muito com o Dishonored, né? Dishonored eu já joguei. Acho que eu até testei aqui no canal Dishonored. Não sei se eu... Ó, acho que eu testei sim. Testei tanto jogo, cara. Mas, aparentemente, ele tá rodando bem, né? Não dá pra saber se tá 60 FPS ou não, mas... Vamos voltar às origens do canal, né? Que eu nem usava nem o contador de FPS. Ó, é uma cena bem gráfica. Ó, que parece que tá rodando bem, hein? Vamos ver. Já vai cair na gameplay aqui. Beleza, caímos na gameplay aqui. Sou eu que tô controlando agora. É, explodiu o navio ali, né? Bora. Ó, tá rodando muito bem, hein, rapaziada. Apesar de ter fogo aqui. Lembrando que isso aqui é a versão remasterizada, tá? Não é a primeira versão do jogo, né? É uma versão... O Bioshock 1 mesmo, ele é bem antigo. Não é... Não é essa versão aqui, não, tá? Dá pra ver com o analógico que tá uma porcaria, rapaziada. Ó, mas realmente tá... Tá indo bem, cara. Não tá mal, não. É meio sinistro, né, cara? Bom, vamos ver. Eu sei que é um jogo de tiro, né? Vambora. Ó, não tá travando tanto, não. Olha só. Rebentou tudo, mano. Vai, não quer andar? Vambora, meu filho. Caramba, meu analógico. Olha o analógico, como é que tá? Que porcaria. Meu amigo, e agora? Eita! Calma. Que susto, cara. Tudo em inglês, a bagaça. Ei. Olha o meu analógico, rapaziada. Vocês estão vendo o analógico? Olha como é que o analógico tá. Tá horrível, mano. Meu Deus. Tem que trocar de novo o analógico. Beleza, é aqui mesmo. Ó, por enquanto tá de boa, hein? Por enquanto tá de boa. O que é isso aqui? Entrar aqui dentro? Acho que é, né? Não entendi, é nada, mas tá bom. Eu sou Andrew Ryan, e eu estou aqui para perguntar uma pergunta. Quaseado, o analógico tá tão ruim, cara. Mas tá tão ruim que eu tô pensando em trocar até pro teclado aqui, porque, nossa senhora, esse analógico esquerdo aqui tá horrível. Eu tenho que trocar ele de novo, mano. Ó, vocês podem ver que, por enquanto, até agora, não travou muita coisa não, né? Por mais que não tenha um contador de FPS ali, a gente tem a percepção, né? Eita, calma. Que isso, mano? Caramba, vamos brigar com a Aquaman? O jogo é debaixo de água, velho? Caramba, que loucura, velho. Caramba, por essa eu não esperava, hein? Assim, eu já vi o jogo, tudo mais, mas não sabia nada de história, essas coisas, quase nada. Caramba, olha o tamanho da baleia. E, graficamente falando, né, rapaziada, tá remasterizado, né? Então, esse aqui, eu acho que é pra versão... Eu acho que é versão de Play 3 ou versão de Playstation 4. Eu não sei qual versão que é. Só sei que é 2016 isso daqui. O último Bioshock, né, que saiu foi o Infinity. Se não me engano, concorreu ao jogo do ano, né? Mas isso faz muito tempo. Aquele era pra versão de Xbox 360. Beleza, ó. Aqui tá mostrando aqui a cutscene também. Eu não vou cortar muita coisa, não. Tá mostrando aqui também. Ó. Mostrando os controles pra gente. O intuito do teste é não cortar nem cutscene, né? Vamos ver se vai demorar muito. Lembrando que eu tô gravando aqui em captura de jogo, tá? Não tô gravando em captura de tela, então não vai perder muito FPS, não. Se eu gravar em captura de tela, nossa senhora. Mas esse jogo é leve, pero no mútil, né, cara? Leve, mas não tanto. Porque, igual eu falei, é a versão remasterizada. Vamos ver. Ó, vai quebrar aqui, será? Ó, o que tudo indica, sim. Eita. O que que é isso aí, irmão? Eita! O que é isso, mano? O que é isso aí, mano? Ô, louco, velho! Meu irmão, eu não tenho nada! Ô, 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 pera lá! Ih, ó, ó. Tá olhando, tá procurando. Que isso, mano? Eita! Eita! Calma! Vai derrubar o bagulho. Como é que eu saio daqui, caramba? Jogo de terror, mano. Sai fora. Oi, oi, quebrando tudo. Ai, meu pai, e agora? Como é que eu saio daqui? Vem, vem, me dá uma arma. Me dá uma arma. Pelo amor de Deus, me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Olha lá, ele pedindo ajuda. Pelo amor de Deus. Eu tenho um demônio ali fora, querendo me estraçalhar. Me dá um três oitão, pra você ver o que eu não faço com esse bicho aí. Cadê? Ih, agora eu não vou sair não, hein? Calma. Vamos aqui, ó, vamos aqui, ó. Stealth, na manhinha, na manhinha, na manhinha. Agacha, ó. Vai aqui, ó. Na manhinha, na manhinha. Cadê, cadê? Beleza. E agora, irmão? Cadê? Eu quero a arma. Nossa senhora, rapaziada. O analógico tá muito ruim. Olha como é que tá o analógico. Eu vou ter que jogar no teclado, rapaziada. Não vai ter condição que não. É, rapaz, eu vou jogar no teclado aqui. Eu tenho um teclado reserva, né? Agora ele funciona mesmo. Então eu tenho um mouse e teclado agora. Então não tem problema nenhum, não. A gente joga, não tem problema. Eita. Ó, ó, ó. Ó, ó. Escutaram essa voz aí? Pô, essa bagaça é de terror, velho. Eu sou o mó cagão. Vai fora. E. Caramba, tá escuro, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A sorte soa que eu não tenho um 3-8, senão eu te meti a bala. Olha lá. O que que é isso aí, mano? Beleza. Não é, pula, né? Vai aonde? Essa bagaça não tem... Oh, oh, e aí? É, rapaziada. Eu vou aonde aqui? Ah, aqui, ó. Vem agora. Cadê? Cadê o bichão? Agora eu quero ver o bichão. Aqui, ó. Vamos arrebentar aqui. Beleza. Eita. Agora eu deixo ele vim. Agora eu quero que ele... Vem. Vem. Toma. 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 Ah, vagabundo. Tá pensando o que, rapaz? Eu tenho medo até quando eu não tenho nada na mão. E agora? Cadê? Cadê aquele lá que tava atrasando também? Eu vou quebrar ele na pancada. É, rapaziada. Agora que o bicho tá pegando, dá pra ver um pouco mais, né? Não vou encerrar ainda, não? Vamos ver se tem alguns aqui pra nós dar umas brigadas aqui ainda. Deu pra ver que dá uma travadinha, né? O que eu vou fazer aqui? Como deu uma travadinha ali, eu já senti a travada, né? Sou bem experiente nesse caso, né? Vamos ativar o Vertical Sync aqui, ó. Beleza? Vamos dar uma ativada nele. Por quê? O Vertical Sync normalmente ele ajuda muito a sincronizar, tá? Ele ajuda bastante a sincronizar o... Eita, o que que é isso aqui? Ih. Ih. Nossa senhora. É o suco. É o suco. Meu Deus, eu me rendi ao suco. Não. Meu Deus, eu virei o Fake Netty. Meu Deus, eu me rendi ao suco. O que que é isso, cara? Morri? Será que eu morri? Ah. Olha o Capetão aí, ó. Pera aí, irmão. Deixa eu levantar pra você ver que eu vou arrumar a catatocara feia aí. Vou te deitar na base da pancada, rapaz. O jogo precisava ter uma legendinha, né? Eu não consegui colocar a legenda nele, não. Acho que eu não deveria ter ido ali. O gelo sempre tem sido. Você vai ficar melhor com o Metal Daddy, pequeno filho. Eu vejo você voando, amigo. Oh, louco. Que isso? O tamanho do Megazord, filho. Esse aí não dá pra deitar na base da pancada, não, irmão. Esse aí eu tenho que me fingir de... Que isso? Que isso? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso aí, gente? Que que é essa criança do Capet... Que isso? Que que é isso aí? Olha lá. Coisa ruim. Sete pele. Eu sei que ele vai ser um anjo logo. Se fingir de morto, irmão. Fingir de morto. Tô morto. Eu tô morto, tô morto. Eu morri, eu morri. Eu morri. Se fingir de morto aí, irmão. Aí, beleza. Tá aí, eu saio vivo, né? Tem que se fingir de morto mesmo. Não tem jeito. Isso aqui. Ah! Agora eu tenho o poder aqui do Sith. Ah! Entendi, entendi. Beleza. Agora eu sou super poderoso? Caramba, esse jogo é da hora, hein? Esse jogo aqui é... Que isso? O louco, mano! Nossa senhora, mas travou tudo aqui. Ah, o Shift faz isso aqui. Achei que o Shift corria, mano. E aí, mané? Que que eu faço com isso aqui? Agora não adianta nada, né? Ambientar na barra da pancada aqui? Bom, rapaziada, já ficou longo demais o vídeo. Já vai dar aí uns 15 minutos de vídeo. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça. Deixa aí o seu like, beleza? Deixa o seu like pra apoiar aqui na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal que é muito importante. E ative o sino. Muito obrigado, valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!